E aí galerinha, tudo bem com vocês? Vou estar ensinando aqui duas coisinhas básicas, tá? Tem muita gente que ainda não sabe como fazer a adesão ao E-Social e fazer com que os empregados apareçam lá no FGTS Digital, né? Pra bater a guia do seu FGTS junto lá com o seu CFIP, né? Você tem até janeiro de 2024 pra poder deixar tudo certinho, mas pra o ambiente de teste só até o dia 10 de novembro. Você vai escrever aí no seu site FGTS Digital, vai clicar aqui no... Vai aparecer logo aqui o acesso ao teste, tá? O fim do período do teste é até 10 de novembro, se você quiser fazer parte aí. Então você vai clicar aqui em ambiente de teste, vai entrar com o GOV, vai aparecer essa sua opção, tá? Como já foi feita a adesão pra esse certificado, não aparece aqui a mensagem do termo de adesão. Pra quem não fez ainda, vai aparecer uma parte do termo de adesão, onde você vai marcar e assinar com o certificado. E aqui você pode acessar com o próprio certificado da empresa ou como procurador, tá? Como é o certificado da empresa, você vai clicar aqui em meu perfil e definir. E tem esses módulos, esses menus aqui dentro do FGTS Digital, tá certo? A gente já tá aqui dentro. Então, você já teve acesso aqui ao FGTS Digital, já aparece logo essas opções aqui. Bom, galera. Tem algum... Aqui no meu já aparecem as guias do mês de julho. Tá? Já aparece a guia do mês de agosto. E aparece... Só não vai aparecer a guia do mês de setembro porque eu simulei o pagamento, tá? Aqui eu tenho uma guia de IRF. De indenização compensatória e FGTS Recisório, tá? Eu posso até fazer aqui a simulação pra vocês do pagamento que já tá disponível. Você vai copiar aqui esse número, ó. Tá? Copiou. Só consultar aqui a guia antes do mês de setembro, tá? Aqui tem essas opções. Guia rápida, guia parametrizado pra individualização e consultar guias. No mês de setembro, vocês podem ver, ó. Que eu simulei o pagamento e ele deu aqui paga simulada individualizada referente ao mês de setembro. É só você colocar o número da guia e fazer a simulação aqui, ó. Simular pagamento. Eu vou simular com vocês aqui a guia do GRF, lá. Buscar. Tá vendo, ó. Aquela guia que estava lá da GRF. É só vir aqui marcar e efetuar pagamento. Aí quando você volta aqui em consultar guias, ele aparece aqui como paga simulada, tá? Bom, pessoal. Tem pessoas que ainda tá com dificuldade de gerar as guias, tá? Porque fez a adesão e não aparece empregado nenhum. Pra resolver essa questão, você precisa ir no seu sistema de folha e ir em movimentações ou em cadastro, fazer qualquer alteração a partir do primeiro de setembro pra que esse empregado suba para o E-Social e o E-Social transmita essa informação aqui pra dentro do FGTS Digital, tá? Então você vai resolver o seu problema de empregados que não aparecem. Tá? Você vem aqui detalhar, tá bom? Por exemplo, no mês de agosto, você pode vir aqui detalhar e vai aparecer todos os empregados pra chegar no valor total dessa guia, tá certo? E caso falte algum empregado, como eu estou lhe dizendo, você precisa ir no seu sistema de folha apenas criar uma situação ou um cadastro, qualquer alteração para que esse funcionário suba para o E-Social. Quando esse funcionário subir para o E-Social, no mês de setembro, o FGTS Digital, ele vai buscar esses dados e esse funcionário vai aparecer aqui dentro dessa opção de visualizar, detalhar, tá? Então, se não tá aparecendo funcionário nenhum, guia nenhum nos meses de julho, agosto e setembro, você precisa criar uma situação no mês de setembro para todos os seus funcionários que não estão aparecendo pode ser dia 1º de setembro, desde que essa informação, esse funcionário suba para o E-Social, tá bom? E é isso, galera. Qualquer dúvida, deixe aqui o seu comentário ou mande um e-mail que eu vou estar te ajudando em fazer com que os seus funcionários apareçam aqui dentro dessas guias no mês de julho, agosto e setembro. Depois, vou estar postando pra vocês como gerar as guias individualizadas, tá bom? Se vocês querem aí que eu passe pra vocês como fazer na prática guia individualizada, por exemplo, funcionário que não foi feito o pagamento do FGTS de 2019, 2020, tá? Aí você precisa incluir a remuneração aqui dentro de guia individualizada pra ele puxar, calcular os 8% sobre o valor da remuneração da época e aí ele cria, né, o valor do saldo da multa rescisória através desses valores que você for colocar dentro de cada competência que estava em aberto. E também o próprio FGTS digital, ele também, ao invés de você fazer a remuneração por remuneração que não foi paga, por exemplo, de 2019 a 2020 ao invés de colocar um por um, você pode colocar o valor total do saldo do FGTS que aí ele também calcula em cima desse valor e soma com a guia do FGTS do mês pra gerar a guia rescisória pra gerar ele, você inclui o saldo total do FGTS em atraso ele calcula aqui a multa dos 40% sobre o valor do saldo do FGTS e aqui ele já puxa automaticamente do E-Social o valor do FGTS rescisório Então é isso galera, se vocês querem mais instruções deixe aí seu comentário, tá bom? Dê o seu joinha que vai ajudar bastante e divulgue aí mais com seus amigos da área, tá bom? Valeu, um abraço, até mais!